Dizem que o ano só começa mesmo depois do carnaval, né? E nós aqui no Vem Que Tem já estamos na contagem regressiva. Agora, continua ouvindo o nosso vídeo que a gente tem novidade. Enquanto os dias de folia e folga não chegam, a gente já vai se preparando, né? Pensando no que vai vestir, no que vai calçar, se vai optar por uma fantasia, se vai optar por um look super astral que tenha bem a cara do carnaval. O importante mesmo é entrar no clima. Mas independente do que você vai usar, é muito importante você saber o que calçar. Porque, gente, carnaval é o tipo de festa que se você não tiver confortável, não tem samba, não tem frebo, não tem nada no pé, não tem festa. E um sapato massa pra isso, pra aproveitar os dias de folia, na minha opinião, são as sapatilhas. A sapatilha, ela protege o pé dos pisões, que sempre acabam rolando na multidão. São rasteirinhas, super confortáveis, ou seja, vai dar pra segurar a festa inteira. Então, eu tenho duas novidades pra contar pra vocês. A primeira é essa aqui, que é essa coleção de sapatilhas da Moleka, que tem um modelinho super casual, a cara do carnaval, com estampas bem fofinhas e alegres, como essa aqui, a azulzinha étnica. E essa aqui, florida, que até a Laurinha Marinho já montou o look que no Vem Que Tem com ela. Não sei se vocês lembram. Mas se você quer uma coisa mais neutra, você pode optar pela versão lisa, que vai cair super bem, independente de qual for a escolha do seu look. E além de preta, tem nas versões amarela e rosa. Mas ainda falta uma novidade, né? E essa é a melhor delas. A esposa tem que estar com uma promoção de carnaval imperdível, que você leva duas sapatilhas desse modelinho da Moleka que eu mostrei hoje e paga apenas R$69,90 por duas sapatilhas, gente. Mas é isso mesmo, é R$69,90 as duas. Uhum. Caramba. Agora diga-se essa dica aqui não foi top. Porque minhas vêm ser sapato pro ano inteiro, não é só pro carnaval, não. Variedade, mais economia, é o combo perfeito que toda garota esperta ama. Agora corre lá na Esposende e escolhe já as suas. Eu peguei logo as cinco, vou logo dizendo. Porque é um pra cada dia e eu só paro na quarta-feira de cinzas. E porque tem que parar, viu? Semana que vem a gente volta com mais novidades. Por isso, não deixem de acompanhar o nosso canal, tá? Até lá, gente. Beijo.